Acorde é de manhã, o sol já está raiando, mamãe está aqui Mas digo que eu escuto lá Sim, o peixinho, o que devemos dizer? Boa noite! Bom dia pra todos seus amigos, bom dia pras mamães, pros papais, bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você, bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães, pros papais, bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você, bom dia Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Tia Naélia da Escola Gregório Vitorino dos Santos. Hoje é sexta-feira, 11 de 12 de 2020. Sejam todos bem-vindos a mais um videoaula. E o nosso conteúdo de hoje é Pequenos Construtores. Agora eu convido vocês a pegarem o seu livro da coleção Descobrir e Aprender e colocar na página 160. A tia vai fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta de construir? Pois é isso que vamos fazer agora. Hoje a nossa tarefinha vai ser um pouco diferente. Vamos juntos com a mamãe ou papai procurar em casa vários tipos de caixas de diferentes formatos, como quadradas, arredondadas e retangulares. Com elas vocês podem fazer vários tipos de brinquedos bem legais, porta-lápis e muito mais. Agora você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade e vai construir juntamente com o papai ou a mamãe o que vocês imaginarem. Continuando na página 160, desenhe ou cole foto no quadro abaixo do que você e sua família conseguiram construir. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima! E não se esqueçam de estar enviando a foto da sua atividade para o seu professor.